Hi guys, Teacher Lori here! Tô passando por aqui rapidinho nesse vídeo pra te dar uma dica de como é que você pode dizer em inglês alguma coisa. E a expressão idiomática que eu tenho hoje pra você é bem interessante. Teacher Lori, como é que eu digo em inglês até onde eu sei? Até onde eu sei, fulano de tal é isso e isso. Até onde eu sei, ela era casada. Como é que eu digo isso em inglês? Pra você dizer isso em inglês, você pode dizer As far as I know. As far as I know. Então, por exemplo, As far as I know, he was married. As far as I know, Juliana was the boss. As far as I know, até onde eu sei. Essa também é uma expressão que você pode utilizar, por exemplo, pra dar a sua opinião numa conversa. Então, tá rolando uma conversa entre amigos e você quer expressar a sua opinião, você quer dar a sua opinião. Você pode falar assim, por exemplo, As far as I know, E acho que você percebeu que é uma forma bem comedida, né? De dar a sua opinião. Então, você não tá sendo muito incisivo na hora de fazer isso. Você tá dando a sua opinião, ó, na macioca, como a gente diz aqui na Bahia. Tranquilinho, sem querer se expor demais. E aí, gostou da dica? Então, As far as I know, você precisa marcar um amigo aqui no comentário e você precisa espalhar, que essa expressão é extremamente usual. Isso é uma forma interessante de aprender, tá, gente? Então, pra aprender uma língua, melhor do que você aprender palavras soltas, é você aprender expressões e como e onde utilizar cada uma dessas expressões. Aqui por aqui, você vai ver bastante, porque a gente vai ter várias expressões idiomáticas pra te ajudar a finalmente falar inglês. Fui!